José Augusto Coelho, diretor de política e estratégia da CNI. José Augusto, você vai debater sobre o projeto Nordeste Competitivo. Como é que o Nordeste se torna competitivo aqui nesse cenário nacional? Eu acho que a agenda de competitividade do Nordeste é mais ampla do que a infraestrutura, mas a infraestrutura é fundamental. Isso será através de portos que as mercadorias do Nordeste poderão acessar os mercados internacionais. E da mesma forma, as empresas e consumidores do Nordeste receberão produtos a menor custo. Não tenho dúvida que um sistema de logística integrado poderá aumentar a eficiência das empresas do Nordeste já instaladas e criar também condições para atrair novos empreendimentos para a região. E como o senhor avalia essa logística, tanto aqui no Nordeste como no Ceará, da siderústica dos portos? A logística tem tido avanços, mas são avanços ainda insuficientes. Há muitos vazios que precisam ser conectados. Ou seja, eu preciso ter o porto, mas eu preciso ter a ferrovia de acesso ao porto, a rodovia de acesso ao porto e assim por diante. E temos também que entender que um porto, o porto do Pecém, por exemplo, do Ceará, ele não é apenas o porto do Ceará. Ele é um porto para o desenvolvimento da região Nordeste. Ou seja, o produto que está em Barreiras, na Bahia, ele vai ser escoado pelo porto do Ceará. Então nós temos que adotar uma política regional abrangente para maximizar os investimentos na região. Ok, muito obrigado, José Augusto. Obrigado, José Augusto.